O sol pediu a luz em casamento E a lua disse, não sei, não sei, não sei, me dá um me derrubo Vinte e quatro horas depois, o sol nasceu, a lua se pôs e... O sol pediu a lua em casamento E a lua disse, não sei, não sei, me dá um me derrubo O sol congelou seu coração Mas o astro-rei com todos seus planetas, cometas, asteroides Terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranus Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar Só sem saber mais o que fazer, tanto amor pra dar Começou a chorar e a derrubar, começou a chover e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casamento E a lua disse, não sei, não sei, não sei, me dá um me derrubo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse, não sei, não sei, não sei, me dá um me derrubo E vinte e quatro horas se passaram, e outra vez o sol se pôs, a lua nasceu, e de novo, e de novo, e de novo O sol pediu a lua em casa, e a lua disse, não sei, não sei, não sei de calma E o sol congelou seu coração Se a lua não te quer, tudo bem, você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também